Oi amores, eu sou a Maria Fernanda Marangoni e esse é o meu canal Sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo sobre o sofá que a gente vai colocar no apartamento Ele chegou, eu tô muito animada pra levar ele pro apartamento E hoje vai ser o dia de fazer tudo isso Eu tenho muitas coisas pra contar pra vocês Sobre o apartamento, toda essa fase que eu tô vivendo de noivinha Então vamos lá pro vídeo Eu fiquei um bom tempo sem postar diário de reforma E agora eu vou explicar pra vocês o motivo Ai que susto gente, vocês viram a porta abrindo? Que susto Mas o sol venta mesmo Fiquei todo esse tempo sem postar diário de reforma Porque não tinha nenhuma novidade pra eu estar compartilhando aqui com vocês O apartamento ficou daquele jeito que vocês viram no último diário de reforma Eu deixei fechado A moça que vem um dia aqui em casa fazer uma faxina por semana Ela foi uma semana lá no apartamento pra dar uma geral pós-obra Eu limpei várias vezes, mas gente, vai ter que limpar muitas e muitas vezes ainda Nós chamamos ela, ela foi lá, fez uma ótima faxina, limpou tudo, tudo, tudo Ficou maravilhoso, super limpinho e cheiroso Então o apartamento tá nos trinques E agora chegou o sofá, a gente vai colocar ele lá E agora vai faltando os detalhes, sabe? Falta colocar o box nos banheiros Os chuveiros que a gente não instalou ainda Algumas torneiras não instalamos Falta colocar a cabeceira Tem todos esses detalhes móveis Eletrodomésticos, televisão, geladeira Falta toda essa parte Eu vou ter muito vídeo ainda aqui pra vocês, mas eu vou aos poucos comprando E vou gravando pra vocês Eu tô muito animada pra montar o sofá Colocar ele lá na sala, ver como que fica Porque assim, eu comprei na cama em box Eu vou deixar até o arrola marcado aí pra vocês E ao longo do vídeo eu vou contando mais sobre eles Porque é uma loja que eu realmente me identifiquei e gostei bastante E a cor dele é muito linda no site Eu quero ver ele pessoalmente, sabe? Tá, então assim, experimentar realmente o sofá E aí eu conto pra vocês tudo que eu achei Como que ele é O tamanho dele parece ser muito bom Hoje eu pintei minha unha Pintei minha unha do pé Tô com esse look Tá bem ameaçado porque eu tô toda torta Mas eu tô muito animada com essa nova fase que eu tô vivendo E compartilhando tudo com vocês Vai vir uma novidade em breve que eu tenho certeza que quem me acompanha vai amar e vai surtar Então fiquem ligados, não percam nada no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube Em nenhuma rede social você pode perder meu conteúdo Então ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa seu joinha E bora viver mais uma fase da minha vida juntas Porque a gente viveu tudo, né? Porque tem gente aqui que tá desde quando eu tinha 14 aninhos Então passou por cada fase comigo E agora estou noiva Vou me casar ano que vem Agora vou merguer um pouquinho, ó Vou merguer um pouquinho pra ele ficar muito mais em cima ainda Deu, pai? Agora você vai controlar, só assim, ó Dá um oi, vó, pessoal Eu falo pra ela dar oi, ela vira a cara, mãe Eu acho que cabe no elevador, né? Se não puder, você leva esse carro Agora tem o som Cuidado aí, amor Não faz nem força, vocês são brincadeiras, hein? Vem se você vai tirar o carro? Sai aí Rapaz Ó, pra cá, ó Gente, estamos aqui dentro do carro Levando o sofá pro apartamento que tá aqui atrás, ó E a minha mãe tá no carro atrás vendo que não cai nada Não consigo mostrar pra vocês, deixa eu ver Se aparece Olha lá ela, no carro Viu o saco do sofá chacoalhado Já faz a curva caetou no chão Abrimos Cheguei aqui no apartamento, passei um pano no chão porque tá bem empoeirado Por mais que tenha feito faxina De ficar fechado, fique empoeirado Agora eles estão subindo pro sofá Nós subimos com as coisinhas pequenininhas E aqui está o sofá E aqui está o sofá Não, eu vou colocar Não, tá, mas gente quer 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 É só isso aqui, só Aí vai deixar ele pra lá Vai deixar ele pra lá E aí, tá Vai deixar ele pra lá Tira o plástico de baixo Tira o plástico de baixo Tira o plástico de baixo Esse é o negócio em coxa Ficou bom o tamanho Ficou, né, até que enquadrou, né Ó, assisti aqui Nossa senhora Você importa o negócio Olha lá, eu lá, cara, na filmagem Sofá montado, pessoal Agora eu estou colocando os acessórios no banheiro Tem algumas partes do sofá que estão sujinhas com o transporte Mas ó O lixinho do banheiro Os transportadores Os meus transportadores Não, mas nem por conta disso não Acredito que estava sujo já lá Esse é o sofá de linho De 2,12 metros Ele tem um tecido impermeabilizado Com molas da Caminbox Premium Tem várias formas de pagamento na Caminbox Tanto Pix, boleto bancário Cartão de crédito E você também pode usar dois cartões E parcelar até 12 vezes sem juros E eu vou deixar o cupom aí pra vocês usarem E ganhar 6% de desconto na sua compra Então aproveita porque a Caminbox tem sofás, colchão E também cama box Vou mostrar pra vocês como está cada cômodo Pra atualizá-los Esse aqui é o banheiro da suíte A gente já colocou todos os acessórios Só falta o chuveiro mesmo e o box Aí agora eu coloquei o lixinho Junto com o papel higiênico Aqui, gente, que tá uma bagunça Eu não tô gostando disso Não tá batendo os tons, tá vendo? Ó, esse tá prata Esse aqui tá de uma cor Mas a gente colocou Só que eu vou querer mudar Porque tá muita informação de cores Não tá dando Esse aqui vai ser o closet de sapatos e bolsas Iluminado Os nichozinhos pra colocar algumas coisinhas Aqui o gavetão pra pôr roupa suja Aqui pra pôr algumas coisas também E é isso, olha essa parte Aí vindo pro quarto Falta a cortina que a gente vai pôr ainda Aqui a gente tirou tudo pra lavar Falta a cabeceira Aqui tem armário Eu esqueci o nome Eu esqueci o nome da pergunta da produção Ele é bem grandão Aqui tá as coisas que faltam pôr na cama Aí aqui tem outro banheiro que também tá pronto toda essa parte Trouxemos hoje esses acessórios Porque é tudo da Zen Design Eu vou acender aqui pra vocês Olha como ficou lindo Trouxe o lixinho também com porta Porta papel higiênico E aqui também todos os acessórios E falta o chuveiro que a gente vai pôr tudo junto Logo em breve Agora Vamos pro quarto Que vai virar tipo um home office com um escritório aqui Aqui temos mais um armário Pra caber bastante roupa E aqui tem essa parede cinza E aqui a gente vai pôr uma mesa Alguma coisa pra trabalhar Paguei Agora O sofá Agora a gente tem um sofá Olha que lindo gente Aqui fecha né Olha que lindo Falta colocar a cortina também Mas tá tudo muito lindo Quase tudo pronto A gente trouxe os lixinhos daqui Tem essas coisas Mas Gente Tá por pouco Falta os acessórios da cozinha Que eu falei pra vocês As cortinas estão aqui Aí falta a geladeira O cooktop O forno E a máquina de lavar E o microondas Todos esses acessórios Tapetes Essas coisas gente Esses detalhes Que tão faltando só Porque de resto Tá quase tudo pronto Não vejo a hora de vir morar aqui E esse foi o vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreve aí no canal E até os próximos Tchau 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 Tchau